Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa e ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo de um kit com laço triplo e três lindas pulseirinhas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. Então, vamos ao passo a passo? Bom, vamos começar com os materiais. Vamos usar de tesoura, linha e agulha, cola de silicone, isqueiro. No caso aí, são pedrinhas pra gente fazer as pulseirinhas, tá? A tiarinha já encapada, fio de silicone, não é de nylon esse, é de silicone. Tá? Ele dá uma esticadinha. E um pedacinho de manta de strass. E três fitas diferentes, tá? Eu estou usando duas de cetim e uma de gorgurão, estampada. Todas as três tem 30 centímetros cada uma. Pode ver, tá vendo? 30 centímetros. A fita número nove. Bom, pra começar, nós vamos selando as fitas, tá? Eu ia começar a colar, mas eu esqueci que tenho que selar. Então, vamos selar as fitas. Pronto. Vamos dar início, então. Vamos unir as três fitas e fazer uma fita só. Como que eu fiz? Nas pontinhas, eu passei cola de silicone bem na pontinha. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Tá bom? Na pontinha. E é bem pouquinho, tá? Não exagera na cola, que senão vai ter muito excesso, vai manchar a fita. Então, põe pouca, bem pouca. E cola na pontinha. Tá vendo, ó? Bem na pontinha. Você vai colar a estampada por cima. Agora você vai passar cola na outra fita lisa. Também pouca cola de silicone. Tá vendo? Bem pouco. E vamos colocar a estampada por cima, na pontinha. E isso vai virar uma fita só. Tá vendo? Uma fitona bem larga. Olha que linda que ficou. Eu amei. Com o máximo. Aí ficou uma pontinha aí sem selar. Então, vamos fazer o acabamento. Tá vendo? E pronto. Agora você vai passar cola na pontinha. Uma das pontinhas pra unir, tá? Também na pontinha a cola. Vamos unir as duas pontas. Tá vendo? Na pontinha. Procure, tá? Fazer com que ficam alinhadas, tá bom? Tá vendo, ó? Bem alinhadinhas. Pronto, ó. Ficou um círculo. Um anel. Espera um minutinho pra cola de silicone secar. Um, dois minutinhos, tá? E vamos agora alinhavar. Como todos os nossos laços. Vamos alinhavar. Dar as três voltinhas. E arrematar. E vamos ajeitando o laço, tá bom? Sempre ajeitando. Pronto. Ficou maravilhoso esse laço. Eu amei. Agora vamos colar na tiara. Ela já está encapada. Já ensinei em outro vídeo. Vou deixar o cards aqui em cima, tá bom? Pra quem não assistiu que possa ver esse vídeo. Você vai dar uma dobradinha na fita. Tem que ser a mesma cor que você encapou a tiara, tá? Você coloca a fita na mesma cor. Passa cola quente e cola o laço. Aí você vai escolher se você quer no meio, se você quer na lateral. Aí você que decide, tá bom? Fica a seu critério. Pronto. Você colando o laço na tiara. Vamos fazer o acabamento. Vamos usar a fita número 2. Também na mesma cor que você encapou a tiara. Pra ficar uma coisa bem harmoniosa, tá bom? Vamos passar um pinho de cola. E vamos passar a fita no laço. Vamos fazendo o acabamento. Pra ficar bem firme, eu dei duas voltas, tá? E fui ajeitando. Põe um pinguinho de cola e faz o acabamento. E não esqueça de selar. Pronto. Ficou o máximo, né? Tá parecendo aquele da porcinha, da novela. Agora vamos colocar a fita, a manta de strass. Se você não tiver manta de strass, você pode colocar o que você quiser aí, tá bom? Fique à vontade. Passa cola quente. Bom, aproveitando, gostaria de convidar pra você assistir esse vídeo até o final, pois terei um recadinho bem importante pra você, onde poderá mudar e transformar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e eu acho que esse laço merece um like, não é? Ficou muito bonito. Agora, nós vamos fazer as três pulseirinhas. Eu usei umas perulazinhas coloridas, tá? Eu comprei uns pacotinhos, um pouquinho de cada cor. E eu comprei pra combinar justamente com essa tiara, pra fazer um kit. Então, quando você for fazer o kit, procure harmonizar as cores, tá? Da tiara com as pulseiras. Agora, você vai pegar o fio de silicone, uns 20 centímetros, que é a média do bracinho de uma menina. Tá bom? Porque esse fio de nylon, de silicone, ele estica. Então, corta 20 centímetros, que dá pra você fazer a pulseira e dar os nozinhos. E aí, você vai usar a sua criatividade, tá vendo? Ó, eu fui inventando lá, fui colocando as perulazinhas e fazendo um joguinho. Aí, vai de você. Não tem como eu tá te ensinando. Você que vai criar, tá bom? Se você quiser copiar o meu, você pode ficar à vontade. Você viu que já deu tamanho? Não tem a quantidade certa de pedrinhas, tá? Você vai medindo, mais ou menos. E depois, você vai dar três nozinhos bem fortes, tá? Veja. Pode puxar, sem medo de ser feliz. E dá os nozinhos, tá bom? Eu dei uns três, quatro nozinhos bem apertados. Isso vai garantir que ela não vai estourar. Aí, você corta os excessos, tá pronta a sua pulseirinha. Ó, que charme. Agora, eu vou pôr a minha modelo lá, ó. O bracinho da minha Rafa. A minha magrela. Tá vendo? Ó, fica perfeito. Ela adorou. Bom, agora, vamos fazer mais uma. 20 centímetros de fio de silicone. Olha lá. Tá vendo? 20 centímetros. É o suficiente. Agora, se o bracinho da criança for mais magrinho que o da Rafa, aí, você corta uns 15 centímetros, tá bom? E vamos à nossa criatividade. Esse momento é todo seu, minha amiga. Você vai criar as suas pulseirinhas, tá bom? Aí, no caso, eu tive o palpite da dona Rafaela. Como as pulseiras seriam pra ela, ela que escolheu as cores, as combinações aí. Tá bom? E eu não pude nem dar palpites. Eu simplesmente fiz. E ficou muito gracinha, viu? Até que a bichinha tem bom gosto. Ó lá. Vamos lá. Vamos fazendo as nozinhas. Bem forte, bem reforçado. Aí, no caso, como a tiara era azul, claro, com azul escuro, que é o tema de sereia, né? Então, eu comprei as pérolazinhas da cor, tá vendo? Aí, eu fiz duas pulseirinhas com a cor clara e uma com a cor escura pra dar um contraste. Agora, eu vou fazer mais uma pulseirinha também com o palpite da dona Rafaela. Nessa, eu coloquei três tipos de pérolazinhas diferentes. Três ou quatro. Coloquei uma azul clara, uma branca, uma esverdeada e um pingentinho transparente. Ficou muito bonitinha. E com isso, minha amiga, você vai fazer um kit com a tiara e com a pulseira e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. Vai ser um sucesso de venda agora pro final do ano. E eu tenho certeza que você vai vender muitos kitzinhos desses. Pode acreditar. Então, vamos lá. Se inscreva no canal e dê aquele like bem legal pra mim, tá bom? Pronto. Já fiz as três pulseiras. Já fizemos o laço. Olha lá que gracinha que ficou. Esse kit, eu tenho certeza que você vai vender muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, tchau! Até o próximo vídeo! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso.